Olá, graças e paz a todos que estão aí ligados no nosso canal, esperando uma mensagem de Deus, de fé ao seu coração. Hoje eu quero falar um pouco sobre decisões, decisão em que o rei Salomão fez ali quando começou o seu reinado. Em 1 Reis, a partir do versículo 3, que diz E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhes Deus, pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu pai, servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face e guardaste-lhes esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentaste no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que alegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá o coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pediste isso. E disse-lhes Deus, porquanto pediste isto, isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz, segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios, benefícios pacíficos, e fez o banquete a todos os seus servos. Amém? Esta é aqui a palavra maravilhosa de decisão que Salomão teve, e Deus apareceu em sonho. Eu quero te dizer que Deus, Ele ministra até mesmo em sonhos. Quantas vezes você aí no seu leito, na sua cama, você acordou assombrado com um sonho, e nesse sonho havia um chamado, ou nesse sonho havia uma opressão, alguém te dizendo que o que você está fazendo, ou o que você não está fazendo, requer de você uma posição, requer de você uma decisão, requer de você um discernimento. Pois é, Deus, Ele revela em sonhos. Se porventura você parou de ir buscar a presença de Deus, nos templos, nas igrejas, nos encontros, de orações, em escola bíblica, Deus, Ele continua ministrando ao teu coração, em através de sonhos. Como assim, Ele ministrou em várias, em inúmeras noites. E eu ali, assombrado, oprimido, sem coragem, de obedecer, de se levantar, de ter uma posição, de assumir as decisões. Se você porventura está sendo oprimido, está sendo cobrado por tomar decisões, vamos nos encorajar de ter essa decisão, e não se preocupar com o dia de amanhã, como nos evangelhos falam. Não dê se preocupado com o que é a vez de comer, vestir ou falar, porque a cada dia basta o mal. Pois que nessa oportunidade, que você receba esse chamado, que você receba esse, tenha essa visão em sonhos, como um chamado de Deus para a sua vida, no dia seguinte, tenha uma decisão em si, caia em si, e tenha a consciência que é Deus falando com você. E assim como Salomão, ele pediu, ele estava perdido, diante de uma multidão grande, que ele não podia contar o que fazer, ele simplesmente pediu discernimento a Deus. e isso foi maravilhoso aos olhos de Deus, porque Salomão não pediu riquezas, não pediu dias prolongados na sua vida, não pediu para que Deus viesse a fazer justiça com seus inimigos, não, ele somente pediu discernimento para saber lidar com sabedoria, para guiar aquela multidão. E ali Deus concedeu muito mais do que ele queria. O discernimento, claro, mas Deus concedeu muito mais do que ele queria. Assim é na sua vida e na minha vida. Quando se posicionamos diante de Deus, quando se posicionamos no chamado que ele fez para nós, para ti e para mim, várias vezes durante a madrugada, acordando, assombrado, o que está acontecendo, o que é isso, como é isso, é Deus, o Espírito Santo, nos incomodando para voltar, para obedecer ao ídio, e desta vez muito mais forte, e desta vez com discernimento. Outrora talvez tivesse um discernimento, mas por fazer a livre e espontânea vontade própria, saímos, ficamos ali jogados no escanteio, jogados no asfalto, na beira da morte, ficamos ali na brecha, para ser usados por espíritos outroras. Mas hoje, nesse dia, vamos dar ouvido a voz, vamos dar crédito à visão de Deus, vamos dar crédito aos sonhos, aos sonhos, porque Deus fala em sonhos. Muitas vezes, você vai para a igreja, você coloca a sua esperança em uma pregação de um profeta, que Deus usa os profetas, mas não necessariamente de fulano A, fulano B, Deus está dizendo isso, Deus fala através da palavra, a palavra dele é viva e eficaz, para falar com você, para te alimentar naquilo que você está passando, ao que você precisa, ao que eu preciso, se você precisa de uma palavra de amor, você vai ter uma palavra de amor, você precisa de uma palavra de conforto, você vai ouvir uma palavra de conforto, porque a palavra de Deus é viva a cada momento. é tão somente você ouvir com o ouvido de discernimento. Se você não tem discernimento neste dia, meu querido, vamos pedir a Deus discernimento. Só isso que Deus requer da gente. Porque uma vez tendo discernimento, o conhecimento, o entendimento das coisas que se passam, das coisas que você vive, das coisas que estão ao teu redor, você saberá com certeza ter as decisões certas, porque Deus estará neste negócio. Uma vez tendo discernimento, Deus te guiará, fará como Salomão, o reinado grande, e assim vai ser uma coisa grandiosa na sua vida. Eu me vejo na presença de Deus, como humilde e que sou, não sei o dia de amanhã, mas hoje eu me propus a estar na presença dele, a voltar ao eixo. estava perdido, hoje eu estou aqui, pela graça e misericórdia de Deus. Eu me proponho, eu me ponho a estar no eixo para que eu possa me agarrar nas graças misericordiosas de Deus. Não porque eu seja merecedor, mas é um favor imerecido, nós não somos merecedores de nada. Ontem eu falei que Deus, Ele morreu uma vez só. Deus, Ele enviou a pessoa de Jesus Cristo para justos e injustos. Se você está na igreja, você está se santificando, Deus, Ele veio para ti. Se não, Deus, Ele também veio para ti. Ele veio para os justos, Ele veio para os injustos. Então vamos nos posicionar, cada dia mais, a estar na presença dele, a estar na presença de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e com o Espírito Santo nos guiando, com o Espírito Santo nos ministrando no nosso coração, no nosso entendimento, nos dando a capacidade para discernir aquilo que é bem e aquilo que é ruim, aquilo que é carne, aquilo que é pão e aquilo que não é pão. Porque Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos concede graça a cada dia. Amém? Que assim seja Deus na sua vida, que nós possamos hoje permitir a graça misericordiosa e pedir para que Deus venha nos conceder esse discernimento, assim como Ele, Deus, colocou no coração do rei Salomão. E aí todos já sabem que foi um dos maiores reinados que já se ouve na história dos reis deste mundo. Amém? Deus possa estar no seu coração. Um beijo no seu coração em nome de Jesus. Amém. Amém.